Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sétima rodada galera, Brasil contra a Inglaterra, tivemos uma partida incrível aí do SUP contra Michael Adams Michael Adams escapou da derrota, conseguiu um empate contra o nosso brasileiro e vamos dar uma olhada então agora no Alexandre Fir, jogando contra o Luke McShane Um dos principais, claro, a equipe olímpica são os melhores jogadores da Inglaterra, um jogador e tanto prodígio aos 16 anos de idade Um jogador de rating altíssimo, o Fir tem um grande desafio pela frente, vamos dar uma olhada Se você ainda não é inscrito do canal, tá esperando o que? Inscreva-se aqui no canal, já deixa também aí o seu like E se você quer melhorar o xadrez, melhorar no xadrez, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem vários links interessantes aí pra você, tá bom? Alexandre Fir vai jogar contra o super jogador aqui, Luke McShane, um jogador de 2661 de rating, prodígio, grande mestre aos 16 anos de idade E o nosso prodígio brasileiro também, Alexandre Fir, grande jogador, vice-campeão mundial de categoria e faz brilhando sempre no exterior Venceu recentemente vários torneios na Europa e a gente tem então aqui uma partida que promete ser maravilhosa Aqui o Luke abre com o peão do rei E o Alexandre Fir responde aqui com C5, a defesa siciliana Cavalei F3, cavalo C6, bispo B5, aqui a variante Russolimo E aqui G6 pelo Alexandre Fir Temos bispo por C6, B por C6 e aqui D4 atacando o centro E o Fir vai pra esse lance bispo aqui em G7 Permitindo D por C5, mas ele recupera esse peão agora com Dama e A5 cheque E depois de cavalo bem D2, Dama por C5 E o Luke aproveita aqui pra fazer o rock Já tem duas peças desenvolvidas, o rei em segurança E aqui então o Fir segue com o cavalei F6 também preparando aí pra fazer o rock E o Luke segue com torre 1 nessa posição E a gente já tem uma partida nunca jogada com lance cavalo G4 agora Pelo Alexandre Fir no lance 9 Nunca jogada pelos mestres essa posição, pelo menos não nas bases de dados Ameaçando já uma entrada aqui ou de cavalo ou de dama aqui em F2 Por exemplo, qualquer lance aqui A3 Qual que é a melhor, Rafa? De dama ou de cavalo? Os dois são muito bons Cavalo também vai pra aquelas linhas do mate Como é que era aquele... o mate do Filidor, né? Conhecem essa? Tipo um B4 aqui Manda bala em cavalo H3, cheque, o rei sai É bonitinho esse mate da gaveta, né? Ou também o mate do Filidor Bom, enfim, aqui já existe um ataque bacana em F2 Aqui o Luke faz o seguinte Dama e E2 e o raciocínio dele é o seguinte O Alexandre Fir ainda não fez o rock As peças dele estão um pouco... já mexeu o cavalo duas vezes Eu vou fazer um negócio, vou dar o peão de C2 pra ele Vou dar o peão de C2 pra ele Pra eu acelerar ainda mais o meu desenvolvimento Vou fazer esse sacrifício aqui, esse gambito Será que vai dar certo isso? O Alexandre Fir, será que ele vai capturar esse peão? Passa esse peão pra cá Põe no bolso aqui, Alexandre Fir aceita o desafio E5 agora pelo Luke Dificultando o retorno agora do cavalo A partida seguiu com H5 aqui pelo Fir Possibilitando voltar o cavalo aqui pra H6 H3 foi jogado, cavalo aqui em H6 E cavalo D4 atacando a dama do Fir A dama vai pra casa de A4 O Fir já gastou bastante tempo aqui pra realmente aceitar Esse peão ali de C2 E a partida segue com dama em E4 Aqui uma posição muito, muito, muito perigosa Aqui o Fir segue com torre B8 Ele sabe que dama em E4 tinha uma maldadezinha A partida seguiu aqui com cavalo E6 Agora aqui pelo Luke E o que que tá acontecendo? Pendurou o cavalo, esse cara não sabe jogar Vou tomar o cavalo aqui e vai perder a dama Então aqui o ponto todo é o seguinte Ah, então vou tomar a dama e depois eu tomo o cavalo Não adiantou nada Calma pessoal, é o famoso lance intermediário no xadrez Alexandre Fir já tinha calculado tudo isso Claro, ele segue com dama por E4 E aqui cavalo por G7 O lance intermediário O rei tá em xeque Rei em F8 foi jogado ao toque Claro, aqui cavalo em E6 xeque Devolvendo material Afinal de contas o Fir por enquanto Por enquanto aqui tá com uma dama a mais Enfim, aqui ele tem que devolver esse cavalo Mas esse cavalo vai ser capturado de qualquer maneira O que eu quero dizer é o seguinte Aqui esse torre recuperando a dama Rei pro G7 O Fir tá lindo Aqui a estrutura de peões dele tá linda Então o cavalo E6 Já que esse cavalo vai ser capturado Pelo menos ele tenta danificar a estrutura de peões do Fir O Fir captura com o peão de D A partida segue com o cavalo por E4 E aqui tudo certo O Fir continua com o peão a mais O peão que foi sacrificado pelo look na abertura A partida seguiu com o cavalo em F5 No entanto a posição do Fir ainda é difícil Um peão em C6 Um peão fraco em A7 Um bispo que não conseguiu desenvolver As torres ainda não estão conectadas De fato ainda tem problemas Aqui na posição Fir A partida seguiu com o B3 E agora a torre aqui em B5 Pressionando o peão central Bispo em A3 Exclama aqui pelo look O cara joga demais Dando suporte aqui na casa de C5 Não se preocupando Com o lance torre por peão Por exemplo aqui Torre por E5 Não foi jogado pelo Fir Porque aqui fala Opa Opa Bispo B2 aqui E agora as brancas tem forte vantagem Numa posição como essa Por isso o Fir sabe de tudo isso Segue com a torre D5 E agora a torre de A em C1 Pressionando o peão E aqui torre em A5 Atacando o bispo Olha que legal Essa continuação né Aqui o Fir jogando demais Aqui é o seguinte pessoal Se o bispo volta Para a casa de B2 Torre por A2 Dá um forte contra jogo Dá um forte jogo aqui Para o Fir Então o look preferiu jogar com o bispo Aqui em C5 E o Fir passa mais um peão para cá Dois peões a mais O Alexandre Fir Mas a posição ainda é complicada Porque o Fir Está cheio de problemas Aqui na posição né Então ele está arriscando tudo aqui Ele sabe dos problemas Que ele vai ter E o look segue agora Com o lance G4 né Uma continuação muito forte Para o look aqui também Seria torre A1 E depois de torre por A1 Torre por A1 Eliminando o defensor de A7 né Está certo que o Fir Poderia segurar a rapadura com A6 Mas depois de torre D1 Começa a existir Muita ameaça na posição Por exemplo Rei E8 né Aqui não permitindo a entrada da torre Rei G7 Não funcionaria nessa posição Por causa de G4 E o cavalo está sem casa Praticamente né Então depois de peão toma Peão toma Cavalo aqui em H4 Por exemplo Bispo por E7 E a posição é muito perigosa Desastrosa né Está vindo checkmate Ou ataques aqui Que não dá para segurar né Aqui as brancas estão Completamente ganhas né Então o Fir teria que jogar aqui Um Um Rei E8 Por exemplo Aqui perdão Depois de torre D1 Jogar um Rei E8 né E aqui ele ficaria quase em zugzwang né Depois de um G3 aqui Ele praticamente não tem lance bom Para fazer né Então cavalo H6 Cavalo F5 Aqui Bispo B7 Não poderia nunca ser jogado Por conta de Bispo B6 Dando suporte para a torre Então teria que jogar outra coisa Então aqui o Fir continuaria Com um peão a mais Com dois peões a mais Mas numa posição realmente Muito difícil Cheia de problemas né Mas aqui o Luke acabou não Jogando torre A1 Seguiu com G4 Ainda assim Uma posição muito difícil Um bom lance aqui do Luke A partida seguiu com peão toma Peão toma O cavalo vem para H4 Pelo menos o Fir ganhou um tempo aqui Já tem uma ameaça na posição Torre E3 defende a ameaça E agora o Fir aqui O que jogar pessoal O Fir vai para um lance Exclama duas aqui Exclama duas né Como é que ele faz para ganhar mobilidade O xadrez se trata de mobilidade Não adianta ficar querendo segurar a rapadura Oh eu tenho um peão a mais Tenho dois peões a mais Vou segurar isso até o final do jogo Tem hora que tem que devolver E o Fir faz isso com maestria Agora G5 Melhor lance de longe Talvez o único bom lance Da posição G5 Devolvendo o peão Para que isso Rafa? Para ganhar a casa de G6 para o cavalo Para ganhar a casa de G7 para o rei O cavalo vai estar defendendo em E7 Poder tirar o bispo Poder tirar a torre Poder jogar O Alexandre Fir faz a coisa certa A partida seguiu com torre D1 E agora o cavalo vem para G6 Cavalo para o G5 O Fir devolveu o material Mas agora rei G7 Vejam como o G5 resolveu Todos os problemas do Sup Do Sup Do Fir Aqui na partida E o Sup Está ali do lado Na torcida Que o Sup Já empatou Com o Michael Adams Está ali na torcida Torre F3 Foi jogado Pressão em F7 Cavalo por E5 Na coragem Falando o que? Você me deu mais um peão Passa ele para cá E agora Bispo D4 O Fir aceitou Todas as dificuldades Da posição E está aceitando Todas as dificuldades Nessa partida F6 Praticamente forçado A partida seguiu com o Bispo Por E5 E aqui O Fir tem duas possibilidades Principais Aqui Bom A posição é um pouco Complicada Na verdade tem alguns Lances aqui Dá para jogar um torre A5 Fazendo uma carreira Aqui Dá para jogar um rei G6 Por exemplo Também é possível E dá para jogar O lance que o Fir Quis jogar Ele falou Brasileiro gosta do que? Gosta de uma costela Gosta O lance aqui da costela A espinha de peixe Sei lá que nome Você quer dar O Fir Deliberadamente Triplica aqui Os peões Triplica aqui O ataque costela O ataque costela No bafo Sei lá o nome disso Três peões aqui O Alexandre Fir Contra o inglês A partida seguiu Com o cavalo em E4 E agora a torre E2 Aqui pelo Fir Atacando o cavalo O cavalo passa para G3 Atacando a torre A torre vai para C2 E aqui torre em E1 Atacando essa fileira De peões aí Torre H4 Pelo Fir Batendo no alvo Da posição peão de G4 Torre por E5 Torre por G4 E aqui o Fir Segue mantendo Dois peões a mais Contra o inglês Aqui rei H2 Foi jogado Torre H4 Cheque Joga o rei lá para G1 E aqui torre C1 Cheque Joga o rei para G2 E aqui torre em G4 E aqui torre em G4 Cravando o cavalo A partida seguiu Com a torre de F Em E3 Tirando aqui a torre Dessa diagonal O grande perigo aqui Era o Fir Conseguir ativar o Bispo Dessa maneira C5 foi jogado De qualquer maneira A torre está dando Suporte aqui O Fir está jogando demais A partida seguiu Com o rei H3 Atacando a torre Que volta para G6 Protegendo o peão Dando liberdade para o Bispo Na verdade com esse ataque duplo Ainda não tem tanta liberdade Assim Mas trouxe mais uma defesa E aqui torre E1 Jogado pelo Nuke Temos torre por E1 Torre por E1 Torre H6 Cheque Vai para a diagonal De Casas Claras Vai para lá Rei G2 E aqui torre H4 Segurando aqui Essa horizontal A partida seguiu Com o cavalo E4 Era tudo o que o Fir queria Quando ele jogou Torre H4 Era tudo o que ele queria Aproveitar o E Errou aqui do Nuke Porque aqui o Nuke Tinha que preparar Esse cavalo E4 Aqui as brancas Podem lutar Um pouco mais Jogando lance F3 Porque o lance Cavalo E4 Tem um problema Se você quiser Dar pausa Nessa posição E tentar encontrar A sequência aqui do Fir Vale a pena Vale a pena Não é fácil E eu espero Que você tenha encontrado Aqui O lance Torre Por E4 Olha só Não é fácil Pelo seguinte Tem que calcular O final Que vai vir A partir daqui Tem que calcular Esse final Vamos ver Como é que segue A partida Torre por E4 Bispo P7 Até aqui Eu acho que Muitos de nós Conseguimos encontrar Rei F3 E aqui Enfim Vários lances são bons Até é possível jogar Um Rei F6 Mas o Fir Vai para uma sequência Vai para uma sequência sofisticada Rei F7 Primeiro A torre não tem como escapar Rei F4 Agora o lance é forçado Bispo toma Rei toma E aqui o Fir Vai para essa sequência Bonita aqui Com o Rei E8 Ele faz Diferente do natural Aqui que seria jogar O Rei lá para frente Rei E5 foi jogado E agora Rei D7 O Fir Passou o Rei Para essa outra ala Que linda manobra Aqui do Fir A partir desse aqui Com F3 Por que não duas casas Porque aqui um Quer passar a vez Para o outro A6 F4 A5 O Fir Passou a vez De forma que o Rei Agora é o tal Do campo minado Do Dvoretsky Agora o Rei Que sai Dá mais espaço Aqui para o outro Esse aqui é um Campinho minado Se fosse a vez Do Fir Por exemplo Se mexer agora Ele ia ter que Desproteger Aqui os seus peões E depois de A5 Então o Luke Abandonou Por que não dá mais Pessoal Aqui Re4 Rei D6 Ganhou a casa de D6 Aqui Re3 Está vindo E5 Vai ter um peão passado Peões a mais Aqui não tem realmente O que fazer O Rei vai avançando Junto com seus peões E os peões vão avançando E realmente Não dá mais Aqui cai peão Cai tudo O final Completamente vencedor Aqui Vitória do Brasil Contra a Inglaterra Numa partida Muito precisa De Alexandre Fir 93.2% De precisão Contra 86.4% Do Luke Que bacana Com lance brilhante Do Fier Que foi o lance Da torre Torre por cavalo Levando para um final Vencedor Muito bem galera Uma alegria Muito grande Aqui para o Brasil Que o Fier Nos trouxe Com essa vitória E a gente segue Acompanhando Essa dificílima Sete rodada A gente ainda tem Dois tabuleiros Para cobrir A gente vai passando Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu